Fala galera, aqui é o Marcelo Serino, jogador do Clube Atlético Paranaense. Galera, estou passando aqui para avisar vocês que do dia 15 ao dia 17 de novembro, Maringá estará sediando o Campeonato Brasileiro da Série A de Amputados. Um grande evento que você não pode perder. Maringá tem um representante que é a Sama. Boa sorte a Sama, aos jogadores, a todas as equipes, a todos os envolvidos, que seja um grande evento. E galera, não percam, compareça e prestigie esse grande evento que eu tenho certeza que ficará marcado na história de Maringá e para todos. Valeu, um grande abraço.